Bom, por que eu estou falando isso? A vida cristã se assemelha muito mais a uma maratona do que a uma corrida de 100 metros rasos. Na corrida de 100 metros rasos, as coisas são resolvidas rápidas, tudo é muito rápido, são 10 segundos, e é assim que muitas vezes as pessoas querem resolver os problemas das suas vidas. Tudo muito rápido num clique. Mas a vida cristã se assemelha muito mais a uma maratona, onde os corredores dela não são musculosos, não são grandes, mas são inclusive magros, porém resistentes. Porque eles não precisam de velocidade, eles precisam de resistência, de perseverança, de conseguir, de alcançar etapas, os primeiros 5 quilômetros, os próximos 5, 10 quilômetros, 15, 20, quando chega lá para 20, 25, ele tem que resolver que tem que continuar, ele tem que encontrar forças dentro de si, dizer, eu vou chegar, eu tremei para isso, eu vou chegar lá. E aí a vida cristã se assemelha muito mais a essa jornada que é uma maratona. Alguns irmãos aqui já estão há bastante tempo na igreja e percebem que precisam perseverar, que precisam continuar, que precisam seguir em frente, porque precisam dar esse exemplo, porque precisam perseverar, que é algo requerido por Jesus, aquele que perseverar, aquele que for até o fim da arte e a coroa da vida, e percebem que a vida cristã é longa e que nós precisamos nos mantermos firmes na presença de Deus e aguardar o tempo de Deus. Nós lemos um texto em que está, imediatamente após a ascensão de Cristo, Jesus pega seus discípulos, separa os apóstolos que ele escolheu, como diz o texto na primeira parte do capítulo que lemos, os apóstolos que ele escolheu, prepara-os durante um período e depois diz para ele, agora vocês vão entrar numa jornada. Primeiro comigo, três anos de preparação, mas agora eu vou subir e vocês vão continuar, e vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, vocês vão continuar. A questão é que, para a gente, às vezes, a gente quer saber de tudo com antecedência, a gente quer saber de tudo rápido, a gente quer que as coisas se resolvam logo, mas o que acontece é que, numa caminhada, a gente vai crescendo, caminhando, se conhecendo, treinando e vai experimentando o Deus, que é muito grande, muito amoroso, muito benigno, muito compassivo, e todo esse amor, toda essa compaixão, toda essa benignidade, não se conhece no estalar dos dedos. glória, 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 a honra da minha fé. glória, 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 glória.